O próximo orador é conhecido de todos nós. Ele é diretor dos canais temáticos da CIT, é jornalista, radialista e apresentador de televisão. E uma daquelas pessoas tem uma característica única. Tem aquelas características, pá, tem a coisa muito característica de ter, muito mal feitinho. Que o digam os concorrentes do ídolo do qual ele foi júri. Mas não, nós já estivemos ali com ele, é tudo de farsa. A televisão é uma farsa. Faz-nos mais gordos. Olha, eu engordei e faz a televisão. A gente vai tanto à televisão a fazer mais gordos. É verdade, é verdade. E o Pedro está cá hoje porque como nós acha que é imaginar o futuro que preparamos melhor o nosso presente. E ele lançou recentemente um livro sobre o futuro da televisão. E a televisão é realmente um veículo que molda, tem um papel e terá sempre, e sempre teve um papel muito importante nas emoções de todos nós. E por isso ele vai imaginar e esperamos que nos ajude também a todos a passar à próxima fase. Uma salva de palmas para... Pedro Boçomim Mendes! Obrigado, obrigado. Porra, tudo bem. Obrigado, obrigado. Bem-vindos. Suposto que eu carregar no botão ia acontecer qualquer coisa. Ah, aconteceu. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. E queria... Queria agradecer ao Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. Não confundi com Gafanha da Nazaré, que eles não gostam. Não gostam, pois não? Ninguém gosta, não é? E também há a Gafanha da Encarnação. Nós íamos lá almoçar. Eu vim com a minha mulher e com o meu filho. Íamos lá almoçar, mas depois estivemos meia volta e viemos aqui em Ilha. Achávamos que estávamos mais bem entregues. Eu não vou falar sobre televisão, porque acho que... Falar sobre televisão é um bocado maçador, porque ninguém gosta de televisão, não é? Ou pelo menos as pessoas estão sempre a dizer que não gostam de televisão. E, portanto, prefiro falar sobre cada um de nós e sobre o que é que nós podemos fazer no futuro por nós mesmos. Eu acho que no futuro a minha recomendação será que cada um de nós faça aquilo que tem a fazer. Vou tentar trocar o slide. Isto não está a funcionar, mas... O tempo está a contar, ô Ângelo, mas isto não está a funcionar. O Ângelo só me deu um quarto de hora. O Ângelo me convidou para ficar e insistiu. Já está a funcionar. E insistiu várias vezes, porque eu só tinha um quarto de hora e, portanto, vou ter que me apressar. A ideia é chegar a 2069 com o dever cumprido. Eu, se lá chegar, cheguei lá com 99 anos, porque eu nasci em 1970. Portanto, quando chegar a 2069, espero que vocês cheguem comigo também. E trouxe aqui uma série de dicas ou de indicações que eu, durante muitos anos, não segui e, por isso, aprendi às minhas próprias custas que algumas destas coisas são mesmo importantes se queremos chegar, enfim, atinados a 2069 e mais à lei. Eu diria que, no futuro, vocês devem fazer a diferença por vocês próprios. O que isto quer dizer é que, mesmo que não consigam ser médicos ou Miss Mundo, ou não consigam jogar no Real Madrid, ou não consigam ser comparados por 120 milhões para o Atlético de Madrid, não devem desistir de procurar aquilo em que acreditam. E o conselho mais importante que eu tenho para vos dar, e é mesmo um conselho, é nunca desistam de tentar. Porque não é propriamente conseguir que interessa, é, sobretudo, nunca desistir de tentar alcançar aquilo que pretendemos. Fazer a diferença é ser capaz de voltar a tentar. E, portanto, no futuro, façam a diferença por vocês e voltem a tentar, voltem a insistir naquele objetivo que tinham. Se vocês tinham como objetivo aprender a falar romeno, voltem hoje mesmo, quando forem para casa, voltem a tentar, porque verão que vale a pena. No futuro, façam mais pelo vosso corpo. Este conselho pode parecer evidente, mas eu farto-me dizer ao meu filho para ele endireitar as costas, e ele não me endireita as costas, ele só tem 15 anos, e como qualquer... 15 não, fez 16 a semana passada. Como qualquer miúdo, ele acha que sabe tudo, e sabe quase tudo, mas eu consigo... Eu e a mãe dele, obviamente, conseguimos que ele coma saladas, e coma sopa, e coma vegetais, e coma fruta, mas não conseguimos ainda aquele endireito das costas. Mas, pelo menos, ele não rói as unhas, e não abusa demasiado do corpo, pelo menos que nós saibamos, ele sempre que sai à noite, e nós já o deixamos cheir à noite, ele só bebe leite ou água, ou leite com chocolate, obviamente. Só não conseguimos que ele endireito as costas. Portanto, vão a pé para casa, se trabalham num sítio que são só dois pisos, não usem o elevador, usem as escadas. É o que eu digo, façam mais pelo vosso corpo no futuro. Façam mais também pela vossa mente. Isto significa aguçar a vossa curiosidade. Por exemplo, tentar descobrir porque é que a beterraba era usada para dar de cor ao vinho, ou qual foi o rei português que ofereceu um rinoceronte a um papa. Infelizmente, o barco que ia levar o rinoceronte ao Vaticano, naufragou-me-se. Mas, puxem pela cabeça, procurem aprender coisas, porque há sempre uma altura na nossa vida em que esse conhecimento vai ser invocado e vai ser necessário. Sejam mais curiosos, não tomem por valor facial aquilo que vos dizem. Procurem aprender e procurem saber mais. Esta é uma coisa muito importante no meu mundo, na televisão, que a maior parte das pessoas que falam sobre televisão, incluindo as pessoas que lá trabalham, não percebem rigorosamente nada do assunto. E, por isso, eu estou sempre a dizer, vocês, para falar em televisão, têm que saber sobre televisão. Infelizmente, não seguem o meu conselho. Espero que vocês aqui na Gafanha, ou em Ilha, ou aliás, sigam. No futuro, este conselho devia ter sido dado, se me tivesse sido dado, quando eu era jovem, se que ainda tinha mais cabelo, façam mais pela vossa paciência. E fazer mais pela paciência significa levantarmos 5 minutos antes da hora do despertador, por exemplo. Significa que renovar o cartão de cidadão dentro do prazo, e não apenas quando faltar uma semana, significa estar atento àquilo que nos rodeia, tentando antecipar a forma de não precisar da nossa paciência para nada. Qualquer das maneiras, se precisarmos da nossa paciência, tenham sempre um livro no bolso, por exemplo, por isso é que os livros de bolso se chamam livros de bolso, é para andarem no bolso, ou procurem ter qualquer coisa que vos ocupe o tempo, e não a paciência. Porque a paciência, ou seja, a nossa tolerância à frustração, e às coisas não correrem como nós queremos, é uma das coisas mais importantes para chegarmos vivos a 2069. No futuro, faça o mesmo por mais. Há um vídeo fantástico na internet, um dos vídeos mais espantosos que há na internet, que é um homem que passa um quarto de hora a explicar como é que nós podemos limpar as mãos só com um toalhete de papel. E, de facto, é possível. Ou se comermos um pastel de nata, basta usarmos um guardanapo. Não é preciso usarmos 40 guardanapos. Portanto, no futuro, se calhar peçam um bife mais pequeno, apaguem, de facto, as luzes que não precisam, apaguem a televisão se estão ao computador, apaguem o computador se estão na ver televisão, façam o mesmo por menos. Se demoram 10 minutos no duche, se calhar tentem demorar 9 minutos e meio, e para a semana 9 minutos, quem sabe. Porque eu acho que uma certa regra de conduta, de parcimónia e de poupança, é uma coisa absolutamente indispensável, que só nos faz é bem. Esta é mais difícil, provavelmente. Façam por falar um de cada vez. Uma das grandes características da televisão é que só fala uma pessoa de cada vez. Se vocês virem nas séries ou nas novelas, é uma coisa espantosa reparar nisso. Fala um personagem de cada vez e o outro o ovo. Quando estiverem a falar convosco, o vosso namorado, a vossa namorada, um amigo, o pai, a mãe, a tia, a avó, ouçam o que ele tem para dizer. Não interrompam logo com duas ou três palavras. Ouçam o que ele tem para dizer. Esta é a coisa mais difícil de fazer, é aprender a ouvir e ter a noção de que deve falar um de cada vez. Porque se nós falarmos um de cada vez, conseguimos ouvir o que o outro tem para dizer e conseguimos que o outro tenha a disponibilidade para ouvir aquilo que nós temos para lhe dizer. Ouvir não é escutar. E escutar não é ouvir. São duas coisas diferentes. Portanto, no futuro, façam por falar um de cada vez. No futuro, mesmo sem fazer nada, façam mais pelos outros. Isto é mais fácil do que parece. É não conduzir em cima do outro. É não buzinar. É não arrumar em cima dos passeios ou das passadeiras. É não falar demasiado alto. É não ficar demasiado tempo na máquina do multibanco. É não parar no meio do caminho das escadas rolantes, que é uma característica que as pessoas têm muito. não parem no meio do caminho das escadas rolantes. Encostem-se à direita, por exemplo. É possível fazer mais pelos outros, não fazendo mais. Ou seja, mesmo sem fazer nada, é possível fazer mais pelos outros. E não obriguem ninguém a esperar por vocês. Não a muem, por exemplo. No futuro, isto também é difícil, mas aprendam a fazer mais coisas do que não gostam de fazer. Se vocês pensarem um pouco, ninguém gosta de verrer, ninguém gosta de limpar o pó, ninguém gosta de aspirar, porque é que nós a veremos gostar, não é? Ninguém gosta de sofrer, de lavar a frigideira, de cortar a relva, como ninguém gosta de ter que resistir a chocolates ou a batatas fritas. Mas não são vocês, se não são vocês a levantar a mesa, será sempre outra pessoa. E essa pessoa provavelmente também não gosta de levantar a mesa. Portanto, quando nós começamos a fazer coisas que não gostamos de fazer, isso transforma-nos, porque significa que nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa pelos outros e estamos dispostos a dar mais valor às coisas que gostamos de fazer. portanto, fiquem a saber que as batatas fritas sabem sempre melhor se fomos nós a ir comprá-las e descascá-las. No futuro, comecem pelo possível e só depois sonhem com o impossível. A maior parte das pessoas, sobretudo os mais jovens, querem coisas fantásticas, querem coisas incríveis. Mas, e que tal começarem pelas coisas que são fáceis de fazer? Isso sim é difícil. Eu também gostava de saber voar ou que me dobrassem o salário ou de ter tanto dinheiro como o Cristiano Ronaldo. Mas, se calhar o mais fácil e o mais simples, a primeira coisa que têm a fazer é fazer a vossa própria cama. Por exemplo, arrumar o quarto, sem a mãe pedir, ou o pai, ou a vosso marido, ou a vossa mulher. Essas coisas são fáceis de fazer e estão ao nosso alcance. Nem toda a gente pode jogar no Real Madrid ou nos Juventus, mas todos podemos, com certeza, arrumar a casa ou deixar a casa arrumada quando sairmos. no fundo, e a mensagem é esta, vocês querem chegar ao céu, a primeira coisa que têm que fazer é limpar o pó das prateleiras. Porque, isto resume-se, isto deve dar para dar para trás, mas, ahá, isto no fundo resume-se, e este desafio é um desafio interessante vir aqui falar sobre o futuro, que nos obriga a pensar um pouco sobre as coisas. O futuro, apesar de nós não estarmos sozinhos, e de precisarmos uns dos outros, sobretudo das pessoas que gostam de nós e das pessoas de quem nós gostamos, o futuro, no fundo, é uma construção nossa. A nossa vida somos nós que a temos que construir. Não adianta queixarmos, não adianta esperar que os outros façam coisas por nós. O futuro é qualquer coisa que temos que ser nós a esculpir e nós a fazer. Peçam ajuda, contem com toda a gente, mas não se esqueçam que são vocês que têm que viver a vossa própria vida. Se quiserem, de uma forma mais bruta, já que, como o Ângelo disse, eu tenho muito mau feitiço, a vossa vida, e fica aqui a minha mensagem, é um problema vosso. E sendo um problema vosso, tem que ser vocês a resolvê-lo. Divirtam-se. Obrigado. Cinco minutos, não é? Não vale. Eu tenho cinco minutos. Estás a estragar o resto do alinhamento, mas só. Não, não estou. É assim, se fosse uma pessoa da TBI, estava ali uns cinco minutos. Mas era assim que pronto. Bem, de facto, foi uma talk muito inspiradora. Espera aí. nós queremos muito, antes de termos um novo desafio para o Pedro, e uma eventualmente nós temos o nosso Oscar de Ílhavo, o nosso Oscar de Ílhavo, é aquilo que mais nos caracteriza. Nós fomos oficialmente na capital do Batalhau, e o viés de casa. Conheço, tenho aqui amigos em Aveiro. O viés de casa. Vim de Lisboa, sim. De casa. Sim, de casa. O carro nunca mais vai ser o mesmo. Sim, tens razão. Vai estar. Estão a pensar nisso agora. E agora também. Estamos sempre a aprender, de facto. Obrigado. Não menos importante, pular de Valdílhavo. Não engorda. Não, não, não. É a diet. É a diet. E coisas que caracterizam muito um dos melhores municípios do país e do mundo. É a ilha. É a ilha. Então, nós convidámos o Pedro, já comente, nós convidámos o Pedro porque, quer que iramos, quer não, como ele falou no início, o visão tem um papel fundamental nas emoções de todos nós. Há um episódio, há dois dias atrás, eu estava em casa dos avós da Sónia, eles estavam muito empolgados e viviam a novela como se fosse... Golpe de sorte. Sim, Golpe de sorte. E eu também vejo. Publicidade. Não vejo nada até mim. Ninguém vê televisão. É muito logo. Mas podes ver à vontade. Às vezes, a casa dos carinhos. E RTP. Quando passam coisas nossas, nós vemos. Acho que vai. Mas, de fato, acho que a televisão poderá, é hoje também um saco de pancadas das pessoas, sobretudo dos intelectuais, que acham que a televisão é horrível, mas ainda tem a capacidade única de entretener e também de educar as pessoas. Eu senti em casa dos avós da Sónia, eles, durante uma hora, uma hora e meia, viveram intensamente a vida dos outros. Na Maria do Céu, sim. Sim. E esse fato é inspirador. E ela é que acha que vai ser o papel da televisão nesse momento? Acha que ainda vai assistir novelas daqui a 50 anos? Tenho a certeza absoluta. A televisão tem um papel muito importante a juntar as pessoas, porque dá um assunto às pessoas e permite-lhes, no dia seguinte, por exemplo, poderem falar daquilo que viram ontem e poder discutir e tem uma lógica também de espelho, nós podemos nos identificar com aquilo que vemos e podemos debater com os outros, com os vizinhos, com os familiares, com o que for, naquilo que vimos. Portanto, tenho a certeza absoluta. E vai ficar pobre, a Maria do Céu. A sério? Vai ficar pobre. Olha o meu Deus. Olha a minha razão. Vai ficar pobre. Mas depois? Mas depois? Ah, ok. Vai ficar pobre, mas rica no coração. Olha a minha flor de vela. Exatamente. Uma flor de vela. Sou rica em sonhos, mas pobre. Então, agora temos um desafio. Sim, que é a emoção. Temos aqui um quadro onde hoje, durante a tarde, iremos pedir aos oradores para escreverem no seu espaço. Sim. Qual é a emoção que o Pedro Boucherri associa ao futuro, ao ano 2069? Não posso pôr angústia, por não. Pode? É a emoção? Não, é mentira, é mentira. Até as emoções más têm um papel positivo. Eu cuidava e esperança, sem dúvida. Agora tenho que fazer aqui um desenho, porque deixou aqui muito espaço. Agora fiz aqui um desenho, posso fazer. Não há outro remédio senão nós temos esperança, não é? Sobre, enfim, em relação ao futuro. Porque o futuro, no fundo, somos nós que construímos. Ah, lá está. A vantagem de ser o primeiro orador é escrever esperança. E os outros estão lixados agora. Não, não estou nada a lixar. Agora assina só. Assina só. E uma coisa que nós também temos a dizer é que realmente hoje em dia ser velho... E qual é que é a vossa palavra que associou em 2069? É um bocado nasty. Não, não, não. Mas qual é a palavra que associou? Nós vivemos muito no dia-a-dia. Portanto, não tens tempo a pensar no futuro, é isso? Não, não. Pensamos muito no futuro. Então qual é a palavra que associou? Felicidade. Felicidade, muito bem. Eu sou amor. 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 Isso é um bocado... Mas uma coisa que nós achamos mesmo... É um bocado enjoativo, só amor e felicidade. Fica agora, vamos colocar... Nós vamos... É muito super violetas, como nós quisermos dizer. É um bocado a novela da TVI. É um bocado. Mas agora temos que deixar aqui a responsabilidade no Pedro Muxerri Mendes, que ele tem esta responsabilidade, que a televisão tem que passar uma mensagem mais positiva, mais realista das pessoas mais velhas e não aquela coisa de coitadinhos e de que ser velho é terrível e campanhas anti-envelhecimento e por isso ficassem a recorrer. Mas é... Eu percebo, eu percebo e concordo, eu concordo. Mas nesta novela que estávamos a falar no golpe de sorte, há lá uns personagens mais velhos bastante interessantes. Pai, eu não vejo. Pois não vejo. Mas há lá um personagem... As melhores atribas são as coisas mais velhas. São, sem dúvida, aquela personagem que é feita pela Manuela Maria. É terrível, é torcida. Nós convidámos. É a gente não. Também há velhos de malzinhos. Mas não esquecer. Está a gravar. Está a trabalhar. É um jeito que está a trabalhar. Mas sim, tens razão. Mas foi uma preocupação que nós tivemos nesta série que temos, o golpe de sorte. Foi retratar as pessoas primeiro com a idade que elas têm. Porque em algumas novelas portuguesas nós tínhamos mulheres de 40 anos que eram mães de mulheres 30, não é, por exemplo. Sim, sim. Pronto, isso em princípio não é possível. E há muito respeito e muita vontade nossa de ter personagens mais velhos com muito mais dignidade do que aquilo que costuma ser. Porque normalmente aquilo que acontece é ou as pessoas mais velhas têm uma coisa, uma beleza inalcançável que são obrigatoriamente mais novas e que não representa o envencimento de maneira realista ou então são vilões, são pessoas más, são pessoas decadentes e mesmo mal. Ou seja, eu acho que tem que haver um equilíbrio, haver uma representação mais variada porque as pessoas mais velhas são pessoas acima de tudo. São pessoas, sim. vamos só pedir tirar uma super selfie porque no futuro as selfies vão dominar o mundo. Sim. Como é que a mãe é que a mãe fica aqui e olha para onde? Vocês vão se poder levantar fingir que estão felizes, mudas, podem fingir que estão felizes, nós estamos no princípio, tudo em pé, feliz, e esta é a primeira selfie. Ah, está aqui o fotógrafo. Olha, agora temos que olhar para o fotógrafo. Tipo de bom? Ana Maria João. Olá, pessoal. Vamos lá. Um, olha ali. Um, dois, três. Então, muito obrigado pelo Rússi Límenas. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Estou dispensado? Estou dispensado? Estou dispensado? Vou falar, vou falar. Vou falar. Obrigada, obrigada.